Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça mantém multa contra Petrobras por acidente na P36 e cita falta de responsabilidade ambiental. Por unanimidade, os ministros do colegiado mantiveram o acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que, confirmando a sentença de primeiro grau, estabeleceu multa de R$ 5 milhões contra Petrobras pelo derramamento de óleo no acidente com a plataforma P36 no litoral do Rio de Janeiro em 2001. A multa foi aplicada pelo Ibama devido à poluição ambiental causada pela destruição da estrutura após uma série de explosões, que resultou ainda na morte de 11 pessoas. Ao não conhecer do recurso da Petrobras que pedia a anulação do alto de infração, o colegiado lembrou que o acidente, ocorrido há mais de 20 anos, teve repercussão internacional e foi classificado como de extrema gravidade ambiental. Na época, a P36 era considerada a maior plataforma semisubmersa de produção de petróleo do mundo. Segundo a Petrobras, a pretensão de executar a multa estaria prescrita devido ao decurso do prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado do processo administrativo que confirmou o alto de infração. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que as instâncias ordinárias afastaram a ocorrência de prescrição no caso e ressaltaram que ao longo do processo administrativo, a Petrobras buscou todos os meios para o exercício de defesa, não tendo havido inércia da administração pública em concluir o procedimento de confirmação do alto de infração. O relator ressaltou que ao confirmar a multa administrativa, o TRF2 mencionou um relatório técnico segundo o qual a destruição da P36 provocou o derramamento de cerca de 6 mil litros de óleo no mar, formando uma mancha marítima de 8 quilômetros quadrados que afetou a flora e a fauna.